Boa tarde a todos que estão acompanhando a coletiva pela Remo TV Bete Nacional. Hoje, coletiva com o zagueiro João Nilson. João Nilson, a gente deseja que seja uma temporada de sucessos. E a gente começa aqui as perguntas com o Paulo Cacheados, da Rádio Clube. João Nilson, um abraço, prazer em te rever. Você aí, numa disputa aí com outros companheiros, chegou mais um zagueiro, que é o Bispo, agora são cinco zagueiros, tem o Clube do Remo. E o João Nilson, da base, está aí. Como é que você encara esta situação? Boa tarde, João Nilson. Boa tarde. Vou trabalhar para todos os dias focado, que eu possa vir conquistar meus espaços e fazer um excelente campeonato. Agora, João Nilson, como é que você vem encarando esse trabalho, início do trabalho, você e outros companheiros que você tinha, que subiram da sub-20 para o profissional? E esses novos companheiros chegando aí? Dezoito atletas novos contratados, hein, João Nilson? A gente está trabalhando forte no dia a dia, que a gente possa vir trazer resultado para o clube, que nossos companheiros possam chegar e sejam bem-vindos e possam dar tudo certo no 24. A questão de jogar aqui, você conhecer clima, gramados pesados, época de inverno, isso pode dar vantagem para você em uma disputa por uma titularidade? Pode sim, eu já venho bastante treinando em campo assim, pesado, inclusive na segundinha aí eu estava jogando em campo pesado, posso me sair bem, sim. A altura você tem, desempenho lá atrás, você já provou isso no início do campeonato ano passado com o novo treinador e por que não teve sequência, hein, João Nilson? Acho que eu trabalhei, dei meu máximo durante o 2023, mas a hora vai chegar. Boa tarde, João Nilson, Timão Maué, Jair do Pará. Essa passagem da base para o profissional é sempre mais difícil, acho que no meio dos clubes. O quanto é a sua experiência no Santa Rosa, para a gente ter mais tempo de jogar, do profissional mesmo? O quanto você acha que ela foi benéfica para o seu começo de carreira? Foi muito importante a minha passagem pelo Santa Rosa, minha experiência, agora eu estou mais pronto para jogar. 2024. Vocês que estão subindo agora, cara, já vinha treinando há um tempo, mas é um elenco novo e tem os jogadores muito experientes, alguns com passagem da seleção brasileira, grandes clubes da Série A. Como é que está sendo essa troca, cara, de experiências? Vocês já tiveram a oportunidade de conversar? Que tipo de conselho ou conversa vocês estão tendo com esses atrassemados experientes? Esse ano eu ainda não tive a oportunidade de conversar com esses caras, ainda porque ainda não está o grupo todo. Agora vou... Ano passado eu já tive uma conversa com os mais experientes, tento tirar coisas boas disso. E entre vocês da base, cara, vocês que acabaram de subir, como é que vocês conversam entre si sobre essa grande oportunidade, como é que tem que aproveitar essas chances que vocês estão tendo agora? Sim, eu sempre converso com meus amigos que uma hora vai chegar a oportunidade e a gente tem que estar pronto para aproveitar. Fala, Júnior, tudo bom? Bom. Queria começar perguntando para ti, querendo saber o que significa essa oportunidade de estar no profissional, o que ela significa para a tua vida, para a tua carreira, para esse início de carreira? É muito gratificante para a minha vida, para a minha vida, para a minha família. E eu só tenho a agradecer também ao Clube do Remo e daqui para frente eu possa evoluir cada vez mais. O que seus familiares falam para você? O que eles conversam? De que forma te incentivam? Só me incentivo de todas as formas para eu continuar na minha luta, que não é fácil, uma hora vai chegar a minha hora. Queria que você falasse sobre essa experiência da temporada 2023. Vocês jogaram uma Copa São Paulo, conseguiram atingir uma trajetória que foram eliminadas somente na fase de quartos de final. Posteriormente, como foi também o teu ano até chegar no Santa Rosa? No início de ano não foi tão fácil. A gente foi para a Copinha, a gente fez uma excelente campanha, voltei, fiquei no profissional, estreiei, fiz gol. Aí no restante da temporada, no finalzinho já, fui emprestado para o Santa Rosa e conquistei o acesso lá. Ok. O teu estilo de jogo, qual é ali dentro de campo? O torcedor certamente vai passar a te olhar com outros olhos, te observar mais também. Vontade, não vai faltar. Vontade, garra, não vai faltar. E o Ricardo Catalá, tem orientado vocês que estão subindo da base, jogadores mais novos, o que ele fala? Tem sim, tem sim. Tem conversado com alguns de nós e dá bastante conselho para nós. Quais conselhos? A gente vai dar oportunidade para cada um de nós e que uma hora vai chegar a oportunidade. Ok, obrigado. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva na Remo TV Bete Nacional. Obrigada aos amigos da imprensa e obrigado ao João Nilce. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.